Estamos no residencial Vilar Baviera, em Abadia de Goiás. Aqui, segundo os moradores, é até difícil escolher qual é o maior problema enfrentado por eles. Olhando aqui nas ruas, o que a gente vê é muito mato, não se vê calçada, é o mato que toma conta do setor. Os moradores reclamam de vários outros problemas, inclusive dessa aqui, que é considerada uma das principais avenidas aqui do bairro, que é a Avenida Erlan Castro. Olhando aqui, segundo os moradores, há muito tempo a chuva já tirou aqui o asfalto que tinha aqui. O que a gente vê é isso aqui. É difícil passar, inclusive a gente está vendo um veículo passando aí, o motorista tentando passar aqui por esse local, tentando sair aqui de uma das ruas do bairro. O grande problema aqui é que, segundo os moradores, nem a empresa imobiliária que vendeu os lotes, que eles pagam prestações aí de R$ 570 até R$ 1.000 por mês, nem a imobiliária assume a responsabilidade e nem a Prefeitura de Abadia de Goiás. Aí eles ficam aqui nesse jogo de empurra e a gente vê, olha aqui, o asfalto de fora a fora aqui já desapareceu. Essa erosão que a gente vê de fora a fora nessa avenida, olha aí, inclusive já até perto do poste. Essa rua aqui, na verdade, essa avenida chama Erlan de Castro. Mas esse morador estava me dizendo o seguinte, que eles já até mudaram o nome dessa avenida para qual nome? Avenida dos Vereadores. O quê? Porque aqui é só a avenida desganhar voto. Eles vêm aqui no tempo da eleição, que vai arrumar, que vai ficar bonito, acertou e tudo. Aí tem umas pessoas que vão e acreditam nesses vereadores. Aí fica nessa situação. Dez anos desse jeito, que é a mesma coisa. A última vez que vocês reclamaram, o que a Prefeitura fez aqui? Jogaram uns três ou quatro caminhões de terra, passou a patroa e varreu e pronto. E a chuva veio e lavou. Ou seja, a terra que a Prefeitura jogou foi parar lá na frente? Parar lá nas casas lá embaixo, nas casas de outras pessoas. Nós pagamos o imposto daqui e não tem benfeitoria nenhuma. Ou então, Paulo Mendes tinha que fazer uma reunião mais do prefeito para decidir com o Mois aqui. Vinha aqui no nosso bairro. Porque a empresa vendeu os lotes, não tem galerias pluviais. Não tem galeria, não tem galeria. Não, fala a verdade do senhor. Não tem nada. Aqui em Abadia não tem nada. Além da falta de galerias pluviais aqui, a imobiliária vendeu os lotes, continua recebendo as prestações. Mas vocês não tem nem água tratada aqui? Não, não. No contrato, está afirmado que ele pediu 90 dias para passar a água fluvial e a água tratada. E não passaram. Até hoje. Tem mais de quatro anos que eu moro aqui e até hoje, nada. Já há vários anos que a gente vem reclamando, a gente já chamou a reportagem várias vezes. Eles vêm aqui e fazem aquele serviço. Só jogam a terra. Só jogam a terra e não concluem o serviço. E a gente está abandonado, como você vê aqui, o mato alto, muito perigo. Aqui tem muita cobra, tem muita aranha e a gente tem muita criança aqui e não tem nenhuma área de lazer também. Alguns já até se mudaram daqui por falta de infraestrutura no setor. O ônibus do transporte coletivo não entra aqui no bairro. Quem quiser pegar ônibus aqui, por exemplo, para ir para a Abadia, tem que pegar uma van que a prefeitura manda em alguns horários. E aí é a maior dificuldade para chegar lá no centro de Abadia. A maior dificuldade, Alô Aless. Para a gente ir, a gente consegue pegar eles se você andar mais de três quilômetros para conseguir pegar essa van, porque elas não descem aqui mais, porque você está vendo a situação que está. Para vir embora, você tem que vir a pé, ou então você vai ter que esperar. Andando nove quilômetros? Eu já andei, eu já fui e voltei, Alô Aless, de a pé, porque eu preciso. Daqui até o centro de Abadia, a senhora andou nove quilômetros a pé? Eu e aquela outra menina ali, na Espanha. Isso porque, se eles quiserem aqui pegar um ônibus, tem que andar três quilômetros até chegar mais ou menos no Goiânia Sul, que fica aqui próximo, ou então ir lá para perto da Jô 040, onde o ônibus passa. E nós entra no meio do mato ali para poder pegar o ônibus, arriscando a nossa vida, porque o tarado já correu atrás da gente ali, foi várias vezes, Alô Aless, várias vezes. Teve uma mulher agora esse dia, tadinha, que ela passou, foi a pura ali, gritando, pelo amor de Deus, correndo na baixada para chegar na beirada de corpo, com medo do cara, o cara atrás, com a arma de fogo atrás da menina, roubou tudo dela, Alô Aless. Quanto é que a senhora paga de prestação? Eu pago 960 reais. E vive nessas condições? Nessas condições, não tem nada aqui, não tem água, não tem esgoto, não tem asfalto, não tem nada, não tem nada aqui para nós. Iluminação pública, como é que é aqui no bairro? A iluminação pública, até através do nosso amigo Santana, que ele correu muito atrás, não passei muito tempo sem iluminação, a prefeitura conseguiu iluminar mais para nós um pouco, mas inclusive não adiantou quase nada, porque o mato está tomando de conta de tudo, que nem nossa amiga falou, o malo pode ficar escondido do jeito que for e fazer o que quer, porque tem iluminação, mas o mato dessa altura, como é que vive? Tudo que nós cobre, ele fala para a mobiliária, fala, não é mobiliária, a gente vai na mobiliária, a mobiliária é prefeitura. Então nós estamos nisso. E aí fica pagando prestação cara, fica pagando, sendo que nós não temos melhoria nenhuma. Vocês que têm filhos em idade escolar, como é que vocês fazem? Ai, aqui para mim, o ano passado, na realidade, eu nem consegui escola para minha filha, né? Nem conseguiu. O quê? Porque disse que não tinha vaga. Porque aqui é uma escolinha só municipal para o tanto de crianças que tem aqui nesse loteamento. Quem não consegue vaga aqui no bairro, faz o quê? Eu mesma fiquei sem, a minha filha ficou sem estudar. Ela ficou sem escola. Porque a gente não conseguiu, não conseguiu aqui, não consegui no centro de abadia. Aí a gente não conseguiu, ela teve que ficar sem escola o ano. Esse ano eu consegui. Porque a gente madrugou na porta da escola. Era 5 horas da manhã, meu esposo estava na porta da escola para conseguir a vaga. Agora, a situação que vocês enfrentam aqui é de abandono total, né? Totalmente. A gente não invadiu nada aqui, a gente comprou, paga prestação cara e quando atrasa, eles lembram de cobrar. Só que a gente não é lembrado para a benfeitoria nenhuma. Ninguém faz nada, o buraco é esquecido. Apesar de vocês pagarem prestação cara, a imobiliária não fez o básico que era a rede de água e de esgoto aqui. Não, porque no folheto que a gente viu era lindo. Uma coisa linda, uma área de lazer linda, um rio lindo para tomar banho, um loteamento lindo. Aí a gente veio e ficou nessa situação. Eu comprei um lote para viver com a minha família, com as minhas filhas e elas tiveram que mudar para conseguir um ônibus para ir para a faculdade. Porque o ônibus não entra aqui. Não entra, não entra. Aqui nada entra, a gente entra porque mora, a gente é obrigada a entrar. Então não tem jeito. É carro quebrado, amortecedor, é só despesa. E choveu, vira problema. Choveu, vira um rio aqui, um rio imenso. A situação do transporte coletivo aqui é muito séria. Você estava me dizendo que muitos moradores acabam passando no meio de um pasto para chegar até a próxima J040. Isso. Passa ali, que era um teirinho, a gente fez uma abertura passando o carro lá, onde cabriu mais a estrada. Mas aquele pedacinho ali é perigoso para qualquer pessoa que vai. Porque ela passa, recebe, vem ali, vem os assaltantes dos outros setores para assaltar aqui e assalta o pessoal que está lá. Rouba celular, rouba dinheiro e eles vêm de dois, de moto, de carro, tudo. Pega o pessoal que está chegando em casa para assaltar. Para assaltar aqui. Até na minha casa, no começo do que eu vim para cá, entraram lá, fizeram limpa. O tamanho aqui dessa cratera, de fora a fora aqui, o que a gente vê, aí o motoqueiro passando acabou sendo arrastado. Aí ele caiu, mas a esposa dele ali em cima, e foi uma luta para levantar, né? Porque a água estava forte e eles caíram, tadinho. Agora, a sua casa está cercada pelo mato, né? Dos dois lados. Só pelo buraco. Quando eu vou comprar alguma coisa, eu já falo. É na avenida, a minha casa é de frente ao buraco, todo mundo sabe onde é. Até o cesto para você colocar lixo ali, está no meio do mato. Horrível. E eles não passam aqui não. Ele passa ali, aí ele vem cá, o caminhão para lá, ele vem pegar o lixo e volta, que ele não entra aqui. Isso aqui, não adianta recuperar esse asfalto se não tiver galerias pluviais, boca de lobo aqui, né? Adianta não, porque ele já recuperou, ficou tudo bonitinho, enroçadinho, aí falou que o asfalto vinha. Aí logo, logo veio a chuva e tudo de novo. Tem oito anos que eu moro aqui, há oito anos que é desse jeito. Nunca fez nada. A situação aqui é tão complicada que os moradores aqui do setor que pretendem pegar um ônibus, tem que pegar essa estrada que foi aberta aqui no meio do loteamento, até chegar lá perto da GO 040, rodovia que liga Goiânia a Aragoiânia. E segundo os moradores, durante a noite, quando eles desembarcam lá na rodovia, eles têm que encarar isso aqui durante a noite e acabam sendo assaltados, já que os bandidos em motos e até mesmo em carros, eles vêm seguindo os moradores que descem do ônibus. Aqui dá mais ou menos três quilômetros até chegar lá do outro lado. Nós descemos do ônibus ali, ó. Lá na ponte. É, lá na ponte e vamos até no Baviera, porque aqui não passa ônibus. O ônibus não entra aqui. O ônibus não entra aqui, então há dificuldade para nós que moramos aqui. E se precisar passar aqui à noite, como é que é? Ou você pega uma carona com alguém, né, ou não vem, porque é perigoso. Muito perigoso. É muito perigoso. Tem mulheres que vêm cinco horas da manhã e pegam ônibus aqui. E aí os bandidos aproveitam para assaltar. Para assaltar. Então a reivindicação de vocês é ter linha de ônibus até o setor. Até o setor Baviera. Porque aqui está difícil passar por aqui, né? Está difícil. Os moradores precisam andar todo esse trajeto até chegar ali no ponto de ônibus. Durante a noite, quando eles voltam do trabalho, quem precisa chegar em casa e vem de ônibus, também acaba descendo aqui e encara todo esse desafio aqui, principalmente durante a noite, né? Não tem aqui nenhuma luminária e aqui também não é uma estrada, não é uma rua. Os moradores acabaram abrindo aqui para facilitar o acesso ao bairro. Aqui, o ônibus, né? Olha aí, vai para o terminal Maranata, ele passa exatamente aqui nesse trecho. Esse é o ponto em que os moradores precisam aguardar o ônibus. Aqui, ó. E a gente vê, é uma dificuldade danada. Então, o que os moradores aqui do bairro precisam é realmente de uma linha de ônibus que venha até o setor, que entre no setor, também uma limpeza, roçagem e, principalmente, né? Que seja implantada aí a galeria pluvial para escoar a água da chuva e assim não danificar o asfalto e também água tratada. É isso que eles querem, dignidade e não ficar nesse jogo de empurra entre a imobiliária que vendeu os lotes e a prefeitura de Abadia de Goiás.